Já que a gente tá conhecendo mais de Félix e de Filipe, vamos tentar falar coisas pra eles e descobrir qual combina mais? Qual combina mais com um ou com o outro, beleza. Morar numa mansão de luxo. Félix. Se jogar numa praia gostosinha de nudismo. Félix. Ser protagonista de novela mexicana. Félix. Ir pra uma cidadezinha gostosa na roça, tomar um cigarrinho de palha, esquecer dessa cidade louca que tá acontecendo. Félix. Já tô entendendo, Félix. Já tô entendendo, Félix. Entrar de penetro numa festa vipérrima. Félix. Félix também. Fazer aqueles programas, tipo, reality de namoro às cegas, enlouquecido. Felipe, com certeza. Não sei exatamente quem é Felipe mais. Não sei mais, me perdi. Me perdi no Lação Jogada. Sabe quem é você, né, no caso? Amor. Eu já não sei quem é Félix, eu já não sei quem é Félix, eu não sei pra onde vai Félix, eu não sei pra onde vai Félix. Me pré-contaram que você tinha um pouco de vergonha do nome Félix, eu não entendi a lógica. É verdade isso que procede? É que depois que eu entendi o Félix, eu entendi que era um nome muito forte. E aí eu ia, era tipo assim, eu brigar com a professora pra ela falar na chamada Félix. Não era, podia falar Félix. Mas você tá usando o Félix como seu nome artístico. Hoje você é chamado de Félix mesmo. E todo mundo só te chama de Félix. Só te chama de Félix. Mas hoje eu não me, não ligo, não tenho problema mais com o Felipe, nem nada. Tô falando com quem agora? Agora é o Félix. Tem que rir alto assim, tem que ser pobre. Não rimos alto. O que que é isso? Tem que rir... Agora, Félix quer falar alguma coisa pra Félix aqui, olhando diretamente pra câmera, porque o espaço é todo seu. Eu acho que é o Félix que tem que agradecer a Félix. Então, por favor, deixa eu conhecer, Félix. Pode ser também, pode ser também. Ah, é isso. Obrigado, Félix, aí. E como é que o Félix responde a isso? Porque ele sabe disso. Ele entende isso, que ele arrasa mesmo. Ele entende. É o poder, né? Félix é o poder. Félix é leonina, então assim... O ascendente, você sabe? Eu sou muito vingativa. Olha... Aquelas vingativas, sabe? Sabe uma coisa meio escorpiânica? Que barra. É um ascendente escorpiânico, se a menina tiver. E lua também escorpiânica. Um amigo faz uma parodina e fica seis meses, dez anos sem falar. Eu sou tipo assim, eu sou muito amigo, mas assim, não pode me trair. Eu não perdoo duas vezes, então... Não acredito que você fez isso comigo, Edipino. Não, já era. Subiu o tom. Não deu nada. Foi lá pra cima. Lembro o programa que tinha na Globo, que era as cariocas, aí tinha um tema de caramba. Eu lembro. Marquinhos, se tivesse um episódio, ia ser a calzeira do Leibão, porque a Sônia é calzeira. Bela, bela, bela. Ela anda na rua como quem passa na passarela. O mundo é dela. O negócio ia ser a abraçadora de árvores do Tainhá, né? Porque vive abraçando árvore. Vamos tomar um chupo. Não, eu tô abraçando árvore. Eu gosto de natureza. O que sua mulher te aguenta? Eu gosto de natureza. Eu gosto de natureza. Deve ser suportável. Agora, Félix, conta pra gente como é que é o seu processo de filmar, né? Seus vídeos. Você vê uma coisa que é dublar, você salva o vídeo? Conta pra gente. Eu gosto de coisa muito, assim, meio que amadora, assim, sabe? Não me importo tanto com o efeito e tal. É o dano, sabe? Ela é a cara ali mesmo. Eu acho que é isso que comunica mesmo, né? É isso que comunica. Me larga pra você ver. Me larga pra você ver.